Esse é o Ancapsule e a gente vai falar agora da reoneração dos combustíveis. O Haddad ganhou a queda de braço com o Lula aí no governo Lula. Quem diria? Eu não acreditava que isso fosse possível. Mas ele ganhou a queda de braço e o seu combustível vai subir agora. Olha que maravilha, não é mesmo? Por incrível que pareça, isso não é uma notícia tão ruim quanto possa parecer. Mas tem lados muito ruins nessa notícia. Vamos entender isso direitinho? Essa notícia foi sugerida por Peter, manda um salve para o meu tio. Acessei o OnlyFans da Dilma Rousseff e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A gente falou no vídeo de ontem que o Haddad estava sendo fritado, a Gleise Hoffman estava batendo nele, estava todo mundo batendo no Haddad. Qual que é o problema? O Haddad tem uma missão impossível, que é a missão impossível de conseguir organizar as finanças públicas brasileiras com a fome de gastança do PT. O PT quer gastar dinheiro pra caramba. Está cheio de gente no PT querendo roubar dinheiro pra caramba. Comer, lamber ali as boquinhas da corrupção ali. E aí, quer muito dinheiro, querem muito dinheiro. Só que isso não combina com isenção fiscal. Eles sabem que precisam ter um mecanismo aí de proteção fiscal, de não deixar o aumento do teto de gastos e coisa e tal, esse tipo de coisa. Então, eles têm que ter uma fórmula mágica pra resolver esse problema. Eu já falei pra vocês que é impossível. Ele tem 40 dias pra inventar essa fórmula mágica. Esse problema continua do Haddad. Ele não tem como resolver esse problema. Ele tem 40 dias pra fazer algo que não tem como fazer. É só milagre pra resolver isso. De um lado, o PT querendo gastar dinheiro à vontade, inclusive o Lula querendo ajudar as ditaduras amiguinhas dele aqui na América Latina, querendo fazer um monte de iniciativa populista de jogar dinheiro no mercado, ajudar os empresários amigos dele. Um monte de merda nesse sentido. E, de outro lado, ao mesmo tempo, esse plano do Haddad tem que atender a isso e tem que não aumentar o gasto público. Não tem como, cara. Não tem nenhuma alternativa. É um conjunto vazio pra resolver esse problema. Mas, enfim. Antes desse prazo dos 40 dias, já veio mais um desafio, que é a questão da reoneração dos combustíveis. O Haddad já queria, desde o dia 1º de janeiro, voltar os impostos federais sobre combustíveis. Vocês lembram o Bolsonaro lá atrás, lá no meio de 2022, quando teve uma alta muito grande no petróleo, ele decidiu zerar os combustíveis, os impostos federais sobre o combustível. E isso foi um acerto muito grande. Ele conseguiu fazer baixar o preço da gasolina, do diesel, dos combustíveis de forma geral, de maneira muito legal, a ponto de abaixar a inflação. A inflação, ano passado, quase chegou na meta. A meta ia até 5,5, o teto da meta. Ficou 5,7 a inflação no Brasil, ano passado. Ficou muito perto de bater a meta. Isso depois de uma catástrofe, que foi a pandemia da Covid. Nem a pandemia. A catástrofe foi as medidas que o pessoal tomou pra conter a pandemia. Mas, enfim. Depois desse desastre todo, conseguir chegar em 5,7% está excelente. E daí, o Haddad já queria, em 1º de janeiro, já botar o imposto de novo. Por quê? Porque, lembra, o problema dele é justificar o gasto do governo. Se o Lula quer gastar mais, uma maneira que o Lula tem de gastar mais é aumentando o imposto. É a forma. E a gente sabe que vai ser por esse caminho que ele vai. Já vai preparando o seu bolso aí. É esse o caminho do Haddad. Vai comer o seu dinheiro. Vai pegar o dinheiro das pessoas. Mas, enfim. Ele queria que voltasse esse combustível, esse imposto sobre o combustível. Só que, boa parte do PT, inclusive o Lula, o pessoal estava falando que era a Glaze que estava falando contra o Haddad. Mas, gente, é o que eu falei no vídeo de ontem. A Glaze está repetindo o que o Lula quer. A Glaze é outra fantoche. É outra coisa. É a mesma coisa. É um poste igual o Haddad. Então, a Glaze estava falando contra esse aumento de combustível. Por quê? Porque o Lula já está com uma imagem péssima. O governo Lula já está mal avaliado e eles sabem que aumentar o combustível agora vai piorar a visão do governo Lula mais uma vez. O governo mal começou e já está na merda. Já não vai ter popularidade para passar nada no Congresso. Já não vai conseguir governar de qualquer forma. Mas, é aquele negócio. Ou é isso, ou é o desastre da quebra fiscal. Então, o Haddad parece que ganhou essa queda de braço. Conseguiu convencer o Lula a manter a reoneração dos impostos dos combustíveis que começa amanhã. Isso, lógico, é uma má notícia para você. Não preciso explicar. Mas, na verdade, a má notícia para você é que o Lula ganhou a eleição. Isso foi a grande má notícia. Depois dessa enorme má notícia do Lula ter ganho a eleição, do povo brasileiro, por algum motivo, ter aceito botar um corrupto, ladrão, incompetente, socialista como presidente do Brasil, o resto, meu amigo, o que é um peido para quem está cagado. E agora é. Esse daí vai pagar mais caro no combustível. E é o que eu falo para vocês, vai aumentar 68 centavos na gasolina e no álcool. Agora, o pior não é isso. O pior é que agora os estados vão ter uma força muito grande para querer retomar o imposto deles. Por quê? Porque Bolsonaro cortou o imposto federal e cortou o imposto dos estados. Agora, o Haddad bota o imposto federal de novo, peraí, e os estados? Os estados vão querer também. Então, no final das contas, vai aumentar muito mais do que isso em termos de imposto por aí. Então, a vitória do Haddad isso tranquilizou muita gente porque, vocês lembram, estava tendo essa disputa. O Haddad se reuniu com o Lula para discutir essa questão da desoneração no meio de uma disputa. Tinha muita gente querendo fritar o Haddad, acabar com ele. Talvez o Lula tenha aceitado isso até para não queimar o Haddad. Porque se, de novo, ele não obedecesse o Haddad, ia ser a queimação completa. O Haddad não manda mais em nada. Eu imagino que deve ter sido esse o tom da conversa com o Lula. Ô Lula, olha só, se tu me cortar agora, acabou, pô. Vou fazer o que no Ministério? Vou ficar lá sentado na cadeira sem tomar decisão nenhuma, né? Então, deve ter sido esse o tom da conversa. O Lula decidiu atender ao Haddad e aumentar o combustível, ou seja, jogar a conta da gastança do PT para você de novo, né? Lógico, né? Mas é o que eu falo. Num primeiro momento foi até bom. Olha só, Petrobras subiu, os juros caíram, com essa reoneração da gasolina. Por que isso? Porque o pessoal olhou e falou, olha só, beleza. O Haddad, que é o cara que está tentando fazer alguma coisa de contenção fiscal, de manter o equilíbrio fiscal, ganhou uma disputa com o PT. É menos mal. É menos mal do que se tivesse ganho a ala lá do PT que quer gastar dinheiro para caramba e não quer passar nada de conta e aí quer fazer torrar tudo, acabar com o valor do dinheiro, trazer a inflação de volta. É isso que o PT quer, né? Eles vão conseguir, a verdade é essa. A gente sabe que essa expectativa de que há o governo vai conseguir acertar na economia, chance zero, né? A gente já se cagou todo no momento da eleição do Lula. Agora, meu amigo, é aprender a viver com a bunda cagada, com a bunda assada de merda, né? A Petrobras subiu, os juros caíram, sinal de que o mercado viu bem essa decisão do Lula, né? Agora, olha só, é porque o mercado não está entendendo o que está acontecendo. É o que eu falo para vocês. Vocês não acham que o Lula aceitou esse negócio do Haddad, aceitou essa coisa? Porque o Haddad deve ter falado para ele, pô, se você me quebrar de novo, eu não vou ter poder nenhum e coisa e tal. Não é que o Lula concorde com isso. O Lula acha que não, que não tem que ter essa coisa, não, que tem que ser, fazer o milagre do Alberto Fernandes lá na Argentina, de sair imprimindo dinheiro mágico e fazendo as benesses que ele acha que resolve, sendo que no final das contas não vai resolver é nada, né? Enfim, então, esse é o ponto. Ficou, o mais engraçado foi ver assessoria de imprensa do governo, também conhecida como mídia tradicional, a Rede Globo, o jornal G1 e coisa e tal, esse pessoal falando a opinião diferente deles, né? Essa aqui foi o Oi Luiz que está trazendo aqui, olha que legal, né? lá quando os combustíveis começaram a subir lá no governo Bolsonaro no início de 2022, o G1 lembrou, olha o efeito cascata, quando você aumenta o combustível, você aumenta o preço de um monte de coisa, afeta também quem não tem carro. Ah, só o pobre, o pobre não tem carro, mas o pobre compra coisas, compra comida e se aumentou o preço do combustível, a comida vai ficar mais cara, evidentemente que sim, né? Então, olha só, quando é com o Bolsonaro, é um absurdo aumentar a gasolina. Agora, olha só, a Miriam Leitão agora em 24 de 2 de 2023 não cobrar imposto da gasolina, o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental, o ambiental, importante a parte do ambiental, eu já falei pra vocês, esse negócio ambiental vai ser a desculpa que esse pessoal vai usar pra te ferrar de agora até o final da sua vida. Todo socialista tá vestindo essa fantasia verde porque é o que restou pra eles, já ficou provado que socialista não consegue equalizar renda não consegue distribuir renda, não consegue resolver nenhum problema da sociedade, não consegue resolver nada. Aí agora, o que eles fizeram? Criaram esse problema imaginário da mudança climática e vão usar isso como desculpa pra te ferrar até o resto da sua vida, né? Por mais impopular que seja, não faz sentido o país abrir mão, o país tá abrindo mão de 52 bilhões, como assim abrindo mão? Não, você tá roubando, esses 52 bilhões estão na mão das pessoas, a pessoa trabalhou, o brasileiro trabalhou, ganhou o salário dele, pegou o dinheiro dele e na hora de gastar o governo tá indo lá me dar minha parte aí, está roubando dos trabalhadores, das pessoas no Brasil esses 52 bilhões. E olha como é que ela coloca, não abrir mão, está abrindo mão, está deixando as pessoas usarem o dinheiro por elas mesmas, não podem, tem que roubar, tem que pegar o dinheiro. Eu vou te falar um negócio, é uma assessoria de imprensa impressionante mesmo, né? Como é que tem alguém que leva a séria imprensa tradicional até hoje? Enfim, é que, por estar preso em uma armadilha montada pelo governo Bolsonaro, aquele cara mausão que fez a armadilha de deixar as pessoas gastarem o dinheiro delas sem roubar o dinheiro das pessoas, é uma armadilha deixar você com o seu dinheiro, não pode, você não sabe usar o seu dinheiro, a Mireleitão sabe usar o seu dinheiro, dá o seu dinheiro pra Mireleitão que ela vai saber usar o seu dinheiro melhor do que você. Essa é o resumo do que ela tá dizendo aqui, né? É uma hipocrisia do caralho esse pessoal, vou te falar um negócio. E olha só, ainda tô colocando aqui, fizeram uma reportagem grande, entendo o impacto da volta dos impostos sobre o federal, sobre combustíveis no bolso do consumidor, e fala aqui, por razões ambientais, olha o que eu tô falando, isso vai ser, toda vez que você lê que o motivo é ambiental, pode saber que eles estão te carcando o seu cu pra roubar você o máximo possível por motivos ambientais. É sempre assim. A gasolina deve ser mais onerada que o etanol. Equipe econômica defendia a volta integral dos tributos, a ala política queria prorrogar a desoneração. Ela tá dando a entender aqui que foi um meio termo, porque o etanol subiu menos do que a gasolina e coisa e tal. Mas a fazenda não detalhou ainda como será a reoneração dos dois combustíveis, mas foi informado que por uma questão ambiental, a gasolina de origem fóssil pagará mais imposto que o etanol, que é fonte de energia renovável. lorota, esse pessoal vai dar um jeito de aumentar ainda mais o combustível, o imposto na gasolina. 68 centavos é se voltasse o valor antigo do Pisco Fins. Então, essa é a situação atual. Vamos ver como é que vai ficar. Isso daí, eu não sei nem se isso daqui é possível, porque eles estão reonerando o Pisco Fins no meio do ano. Lembra o princípio da anualidade? Você não pode aumentar imposto no mesmo exercício fiscal. É porque tem uma parada de imposto regulatório, imposto arrecadatório que o pessoal considera, que se for nesse caso aqui pode, não sei o que lá. Eu não sei não, eu acho que tem margem para o pessoal entrar na justiça contra isso daí, talvez até ganhar na primeira instância. Quando chegar no STF, o STF vai dar decisão favorável ao Lula, você não tem a dúvida disso. O STF é a cadelinha do Lula, hoje em dia vai fazer tudo que o Lula mandar, mas se você pegasse do ponto de vista jurídico mesmo, não poderia dar esse aumento agora, essa desoneração dos combustíveis. Enfim, agora, e o que eu falo para vocês, mesmo que você considere esse negócio, que o mercado tenha reagido bem a essa loucura toda, lembra, é o governo do PT, eles vão dar um jeito de fazer merda, vão dar um jeito. Aqui, já está falando o Haddad, a Petrobras pode baixar os preços dentro da política da imprensa para compensar a reoneração dos combustíveis. Já estão querendo mexer nos preços do petróleo pela Petrobras. Estão querendo fazer a solução Dilma, aquela solução que quase quebrou a Petrobras lá em 2014, que depois acabou aumentando o valor do combustível, explodindo depois, causando toda a recessão da era Dilma. Pois é, já estão pensando em fazer exatamente isso. Pois é, não tem vitória no governo Lula. Todo mundo perde, não tem essa. Parafraseando a grande mulher Sapiens, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Estamos na merda, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E se inscrever no canal, se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto